Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital, Recarga Pay. Antigamente era só para recarga de celular, agora abriu outras funcionalidades e também com cartão agora e é sobre esse assunto que iremos falar aqui no canal hoje. Gente, o Recarga Pay agora lançou a sua conta digital, antigamente era só fazendo recarga de celular, agora você pode fazer pagamento de contas, recarregar bilhete único, bilhete de transportes, ter um cartão de crédito pré-pago internacional, ter a opção de ter a conta ilimitada para uso e também a conta que você utiliza hoje, normal como antigamente. Em cada transação tem um benefício na conta da Recarga Pay e nós vamos desvendá-la aqui agora. Conforme eu mostro no tal do vídeo para vocês, a interface do aplicativo, você encontra o saldo no Recarga Pay inicial, depósito, você pode pôr a sua foto aí do lado, você tem a opção de recarga de celular pelas operadoras Vivo, Claro, TIM, Oi, Nextel e Algar Telecom. E você pode pagar com os cartões América Express, Mastercard, Visa, Hipercar, Maestro, Visa Eletro, Elo e mais. Cartão de transporte, você pode fazer recarga, enviar dinheiro para as pessoas cadastradas, pagamento de contas de telefone, de luz, de água, boletos, ok? Você pode comprar jogos também através do aplicativo Google Play, vale presente e pagamento de contas de gás também. Bem, cada recarga que você faz, sendo a primeira, você vai ganhar R$5,00 para a primeira recarga e 5% de volta nas demais recargas, tá certo? Então vamos ver os planos que tem agora na Recarga Pay. Então tem o plano básico, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo aí, e também agora entrou o recomendado, que é o primeiro mês grátis e depois vão pagar R$9,99 por mês, que é o Prime. E aí você está vendo aí as opções ilimitado, grátis, grátis, 5% de desconto, né? Então está aí os benefícios da recarga usando o recomendado, que é o Prime. Quando você ultrapassar a franquia do básico, então você irá pagar R$1,99 por transação, tá bom? Adicional. E agora o lançamento do cartão Recarga Pay com o cartão Mastercard, né? E com vários benefícios para quem é usuário do aplicativo Recarga Pay. E eu vou mostrar para vocês agora os benefícios desse cartão pré-pago. O cartão vem com um programa de cashback, né? A cada compra que você faz, tanto pela internet, como lojas físicas, internacional ou nacional, você tem de volta 1% no valor bruto de todas as suas compras realizadas. Em alguns momentos, o aplicativo pode lançar promoções. E aí o cashback pode chegar 5% ou até mesmo 20% em campanhas promocionais, tá certo? O crédito é depositado na sua conta do Recarga Pay, tá? Então o crédito vai ser depositado direto na conta da Recarga Pay do seu aplicativo, na sua conta, logicamente. Então, para vocês terem um exemplo, tá? Se vocês gastarem R$100, vai voltar 1% do valor total do R$100 que você gastou. Então, ou seja, R$1 volta para a sua conta, tá? Então, isso é cashback 1%, tá? Já no aplicativo, tem aquelas promoções que vocês viram que pode voltar 5% nas transações pelo aplicativo. Então, você tem lá as operações pelo aplicativo, na Recarga. E já utilizando o cartão Mastercard Internacional, você vai ganhar 1% em todas as suas compras que você fez. Pelo site ou pelo aplicativo ou em lojas, tá bom? Só é possível, no momento, adquirir esse cartão Mastercard Internacional pré-pago Recarga Pay, se você adquirir o pacote R$9,99 Prime. Aí você não vai pagar para receber o cartão. Então, você pagando R$9,99 por mês, o cartão é gratuito, tá? E nesse primeiro momento, só vai poder emissão do cartão para quem for cliente Prime. O cliente básico não vai receber o cartão no momento. Como a taxa é R$9,99 por mês, né? E para ter o cartão, você precisa pagar essa taxa e ter o plano máximo que diz, que é o Prime, né? Então, seria dessa forma aí. E o cashback através do cartão que você vai ter. Ele tem o cartão digital também e o cartão físico, tá? Então, quando você entrar no aplicativo e abrir a conta, você vai clicar em cartão pré-pago, tá? E aí você vai poder escolher as opções. Cartão virtual, cartão virtual e físico e cartão plástico sem o virtual. Então, você tem essas opções de escolher aí. Vai preencher um pequeno questionário, tá? E aderir a esse cartão pré-pago internacional. Eu achei interessante a conta recarga Pay pelos benefícios que ela dá. Então, você faz uma recarga e ganha 5%. Se você faz uma recarga pelo banco ou em outro aplicativo, geralmente aí não dão, né? Então, é um concorrente forte e o céu corre aí, né? Então, quem não tem esse aplicativo, eu vou deixar o link aqui para vocês embaixo do meu vídeo pela indicação. Então, vocês pegam a minha indicação, baixam o aplicativo, tá? E aí vocês vão ter essa conta aí, recarga Pay. Se interessou, faça a conta pelo meu link que eu vou deixar embaixo do vídeo para vocês aí, tá bom? É uma boa conta de um cartão pré-pago internacional, né? Então, quem gosta aí de fazer operações do cartão pré-pago por algum motivo aí, é um belo de um cartão aí sim e com benefícios que muitos pré-pagos não dão, né? Então, vocês veem que tem taxa dali, taxa daqui, vocês veem tudo aí que tem no aplicativo do Recarga Pay, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje referente ao lançamento da conta Recarga Pay Digital. Vamos para os abraços, então? O abraço de hoje vai para os meus amigos Jonatas aí de Goiânia. Um grande abraço, meu irmão. Para o Cristiano e para o Marcos Paulo aí do Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos vocês aí também. O pessoal aí de Cravinhos, interior de São Paulo, ligadinho aqui no canal. Um grande abraço para vocês também. E o pessoal de Manaus, que também está sempre ligado no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!